O Kalksten está em Novigrad? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Radovide chupa mole.